Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom meus amores, hoje é segunda-feira, é o primeiro dia de aula da Bianca e vocês me pediram muito pra gravar isso pra vocês, o primeiro dia de aula dela então aqui estou eu gravando pra vocês provavelmente vocês vão ver esse vídeo meio atrasado porque eu tenho outros vídeos pra postar na frente pra vocês e sem contar que como eu estou postando um vídeo por semana ontem eu gravei aquele vídeo lá no Starbucks, que foi o vídeo passado se você ainda não viu, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra que você possa ver e hoje é segunda-feira, eu vou levar a Bianca pra escola, tudo ah é, deixa eu falar pra vocês, eu mudei ela pro período da tarde porque como eu trabalho no período da tarde, ficaria melhor pra mim e pra ela ela tá estudando a tarde e também ela fica menos manhosa, né? eu já tomei banho, já me arrumei, já tô pronta pra levar a Bianca depois ainda eu tenho que voltar aqui pra me trocar pra poder ir pro serviço mas agora eu vou acordar a Bianca, que ela tá dormindo ainda vou dar banhozinho nela, fazer alguma coisa pra ela comer e terminar de arrumar os materiais escolares dela e vocês vão me acompanhar tudinho, então vamos lá! Bom, vocês queriam que eu fizesse um vídeo arrumando o material dela então eu vou gravar essa partezinha também pra vocês acabei de sair do banheiro e tô entrando aqui no meu quarto a Bianca tá ali no bercinho dela dormindo ainda essa folgadinha que já tá tarde, ela tá dormindo mas até ela se acostumar a acordar pra ir pra escola depois das férias, vai demorar um pouquinho ainda vou deixar ela dormir enquanto eu arrumo aqui os materiais senão ela vai me dar muito trabalho e eu não vou conseguir arrumar nada bom, ali tá a mochila dela, que eu comprei outra porque eu ia precisar daquela patinha azul e eu queria mesmo mochilar rosa pra ela como eu tinha dito no vídeo do material escolar e que se você não viu, também vou deixar aqui na descrição vou mandar essa agendinha dela que na verdade nem é dela, mas a professora tá escrevendo os cercadinhos pra mim, o caderno que vocês viram o estojinho, o outro estojo com canetinhas eu comprei outra caixa de lápis de cor porque aquela tinha muito poucas cores eu vi no material dela que tinha que ter mais cores e aquela eu deixava pra brincar em casa desenhar em casa aí aqui tá uma toalha que eu vou mandar pra ela e aliás ainda precisa bordar, que eu esqueci de bordar o nome dela a chupetinha vou mandar essas quatro fraldinhas os produtinhos de higiene dela que é talco, perfuminho, olhinho, creme essas coisas, escova de cabelo xampuzinho ah, e essas coisas aqui que eu vou mandar pra ela tipo toalha, xampu, talco vai ficar tudo lá na escola ela não vai trazer de volta eu só tô mandando que é no primeiro dia de aula que manda e já guarda tudo no armário dela com o nome dela aqui tá o estojinho de flamingos dela preto pra criança mas eu achei muito lindo e é pra deixar lá na escola mesmo aí essa aqui é aquela pastinha que eu tinha comprado como bolsa dela que ela tinha escolhido de unicórnio então eu vou deixar lá na escola também com o resto do material que tem que deixar lá tipo as outras pastas, folhas e tudo mais aí aqui tá a lancheira dela com um paninho de boca que eu também tenho que mandar bordar o porta-madeira que eu vou mandar com aquela madeira ali dentro que eu tenho que colocar aqui pra ela mandar um copinho vazio que é pra ela tomar as coisas lá na escola e tinha que mandar um brinquedo didático um brinquedo educativo que é esse daqui que eu comprei e mais essa caixa que eles também pediram que é pra guardar os materiais dela que vai ficar lá na escola que eles vão colocar dentro do armário e tem que ter uma caixinha eu fiz bonitinha essa e comprei aí aqui tem a maletinha que eu comprei depois de comprar os materiais dela que é pra colocar glitter, lantejoula pra fazer esse trabalhinho, sabe? pra eles ficarem brincando desenvolver habilidades motoras e tudo mais daí esse daqui então é o material dela que eu tô terminando de colocar nas bolsas guardar tudo pra poder levar pra escolinha dela e deixar lá bom, eu já dei banho na Bianca ela já tá prontinha de uniforme e não para de chover vocês não têm noção tá chovendo muito eu vou ter que levar ela de carro hoje pra não tomar chuva bom, ela tá ali depois eu mostro pra vocês o uniformezinho dela que ela tá brincando e eu já vou aproveitar pra fazer alguma coisa pra ela comer nossa olha os trovões vocês tão ouvindo, né? bom, aí aqui eu comprei essas laranjas eu comprei um saco de laranja coloquei aqui que eu deixo aqui na cozinha e também aqui tem um espremedor de laranja já cortei aqui as laranjas e vou fazer um suquinho pra Bianca tomar agora de laranja bom, então já fiz o suco da Bianca fiz uma madeira com leite e vou preparar a lancheira dela agora eu coloquei uns moranguinhos aqui porque ela adora morango e umas bolachinhas de chocolate daí aqui tá na vasilinha dela eu coloquei um lanchinho com alfacinho tudo que ela gosta ela gosta muito de pão com maionese então eu coloquei uns alfacinhos no meio pra ficar mais saudável e aí ela nem percebe muito o alface eu coloco bastante maionese e vou mandar essa garrafinha de suco de pêssego que ela adora também essa squeeze aqui de ursinho eu vou mandar com água pra que as elas já tenham sede né, que ela vai ficar bastante tempo lá e depois quem vai buscar ela lá na escolinha vai ser a madrinha dela a Gata Lynn então eu já tenho bastante coisinha pra ela levar na lancheira que a Bianca não vai comer tudo isso, né porque ainda ela vai mamar aqui em casa vai tomar um suquinho de laranja que tá aqui na madeira já e vou mandar esse outro suquinho que é esse daqui que ela vai tomar lá na escolinha e vou mandar esse pacote de bolacha de chocolate que ela ama de paixão também bom, meus amores a Bianca já comeu já tá tudo certinho mas como ainda tá cedo pra ela ir pra escolinha eu vim com ela aqui no closet que tem um espaço bem legal e vou brincar um pouquinho com ela porque eu tenho muito pouco tempo pra ficar com ela agora que eu tô trabalhando as coisas delas já estão todas arrumadas ali ó, pra levar pra escolinha depois eu mostro pra vocês e olhem só lá atrás de mim a criança brincando e a bagunça que ela fez aqui atrás olhem só esfolhou todos os brinquedos que ela tem tudo vou mostrar pra vocês aqui certinho, direitinho pra vocês verem o trabalho que eu ainda vou ter porque eu não posso deixar tudo espalhado porque outras meninas também usam esse espaço esse closet, né mas fazer o que? vou brincar com a minha filhota um pouquinho depois eu vou levar ela um pouquinho mais cedo que eu tenho que falar com a diretora pra poder entregar os materiais bom, então aqui está a dona Bianca brincando e deixando tudo bagunçado pra me arrumar e ainda tá chovendo pra caramba não sei se vocês perceberam o trovão que teve, né mas então eu tô aqui no closet que é aquele que vocês viram quando eu fiz o tourzinho aqui pela pensão que eu tô morando e aqui tá as coisinhas da Bianca a pastinha com todos os materiaizinhos que são as pastas folha de sulfite tinta aqui tem a outra mochila que é com outros materiais que eu deixei lá também aí a maletinha dela de artesanato e aqui tem a bolsinha com com as coisinhas de higiene, sabe talquinho, shampoo essas coisas e aqui está a Bianca brincando com os brinquedinhos dela de montar que ela adora ela tá com um uniformezinho mas não dá pra vocês verem direito porque ela tá sentadinha depois quando ela levantar aí eu mostro o sortinho pra vocês é muito fofinho bom, e aqui olhem só a bagunça que ela fez aqui, gente colocou todos os brinquedos aqui pra ela sei lá pra ela brincar de chazinho fica todo mundo assistindo ela todos os ursinhos dela assistindo ela esses ursinhos eu guardo tanto nessa caixa de brinquedo aqui que é dela que eu não deixo aqui deixo ali no canto e aqui nesse guarda-roupa que é o meu espaço só que as minhas coisas como são poucas eu deixo lá no quarto e aqui eu deixo os brinquedos da Bianca bom, ela levantou chorando, né como sempre daí deixa eu mostrar pra vocês o lookzinho dela eu arrumei o cabelinho dela assim porque eu adoro esse penteado e ela tá emborradinha mas vocês já conhecem a Bianca, né e bom esse aqui é a camiseta dela de uniforme da Baby Place que eu acho tão fofinha essa roupinha, gente esse aqui é o shortinho também, ó escrito Baby Place e eu coloquei esse tenizinho aqui que eu achei incrível maravilhoso então eu tive que comprar pra ela e ela vai assim pra escolinha hoje mas como tá chovendo eu vou pra blusa de frio nela pra não pegar chuva Bianca, vem aqui nossa, gente a menina sai pessoa se cai rolando da escada Bianca vem aqui vem vamos entrar no elevador Bianca olha só, gente não obedece ainda fica chorando vocês tão vendo como é difícil essa menina, né ai, meu amorzinho meu Deus como você é desobediente tem que ver se é mamãe não pode não vem, vamos pro elevador vamos bom, então estamos aqui no elevador geralmente eu vou de escada porém como tem que descer com uma criança e mais todo esse material aí ficava meio impossível né pra descer com tudo isso aí tento aqui todas as coisas dela já tudo empacotadinho quero ver eu descer colocar tudo isso aqui no carro mais a Bianca depois descer tudo lá na escolinha dela mas eu dou um jeito london bridge is falling down falling down falling down london bridge is falling down my fair lady pack your insula good bye yeah chato 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 bom eu já estou aqui na escola da Bianca já conversei com a diretora tem outros pais aqui pra conversar com a diretora também que tem que entregar os materiais das crianças né tipo aqui tem uma mãe falando com a diretora aquela ali é a diretora que tá com um lençinho na cabeça e agora vamos ver um pouquinho aqui que eu quero ver essas crianças lindinhas que tem aqui eu fico apaixonada toda vez que eu venho aqui sério é olha só esse menininho gente eu tenho vontade de amassar a Bianca já sentou aqui não sei porquê deixa eu aproveitar que ela sentou aqui e mostrar a mochilinha nova dela pra vocês que é aquela que eu tinha falado que eu fiquei apaixonada só que ela não quis ela quis aquela azul lembra? mas acabei comprando do mesmo jeito essa daqui ó a mochilinha de unicórnio que era do mesmo material dela da lancheira do caderno e tudo mais bom mas continuando aqui eu já fiz um tourzinho aqui nessa escolinha e se vocês não viram eu vou deixar aqui na descrição pra que vocês façam ver tá bom? daí olha só gente todas as crianças de uniformezinho que coisinha mais linda maravilhosas né? aí aqui tá a professora passando pra lá ali tem mais pais e olhem só gente essas criancinhas vão pra gente amassar todas elas sério olhem só ai meu Deus é muita fofura eu nem sei o que dizer eu fico tão feliz aqui com essas criancinhas vocês nem tem noção agora deixa eu ver a Bianca né porque ela tem que vir brincar e fazer amizade com os novos coleguinhas porque ela não tem amizade com ninguém aqui ainda já que ela trocou de período né não é mais a turma dela bom eu tentei tirar a mochila da Bianca mas ela não quer largar essa mochila e também ela tá com um pouco de vergonha de fazer amizade com os coleguinhas dela mas eu vou tentar convencer ela já estão chegando mais crianças só que parece que não estão de uniforme ainda porque como é a primeira vez deles na escolinha né os pais não devem ter comprado uniforme ainda devem ter encomendado mas não chegou ali atrás tinha uns pais conversando e a Bianca já tá aqui fora meio que fazendo amizade tomara que dê certo né imagina que fofinha essas criancinhas todas amiguinhas brincando ai que alegria mas aqui vocês vão ficar acompanhando as imagens dessas crianças maravilhosas brincando e foi isso meus amores esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado então se você gostou não esqueça de deixar o seu like pois ajuda muito muito o canal vocês não tem ideia de como ajuda e aproveitando se você ainda não é inscrito se inscreva aqui embaixo e compartilhe com os amiguinhos com os inimiguinhos ative o sininho de notificações porque o youtube não tá notificando vocês dos vídeos novos que eu tô sabendo viu e pra vocês que vivem me pedindo mais vídeos por semana eu juro pra vocês que eu falo em mais vídeos por semana aqui no youtube se vocês visualizarem mais os vídeos derem mais like nos vídeos porque se vocês não me ajudarem não tem como eu postar mais vídeos por semana pra vocês afinal vocês são o meu incentivo ah e me segue lá no instagram é branca underline lopo vai estar aqui na descrição e quem quiser fique à vontade pra me sugerir novos vídeos eu gosto muito de ver as ideias de vocês eu quero saber o que vocês querem pra poder estar trazendo coisas que vocês gostam aqui pro canal tá bom meus amores eu já vou ficando por aqui um grande beijo a todos vocês e tchau